Fala galera, vamos lá, abre aspas, poderíamos ter vencido os dois jogos, fecha aspas, abre aspas de novo, o time do Inter é o mesmo do ano passado, fecha aspas, e o Robert Renan, já tá no aeroporto? Tudo isso a gente vai conversar logo após a vinheta. Vamos lá galera, vamos pegar a eliminação do Internacional de ontem, eu cheguei em casa às três da manhã, do Beira Rio, mas eu vou pedir pra te inscrever no canal, dar o like no vídeo e pra que esse conteúdo chegue a mais colorados, vamos embora falar de Inter. Eu comecei abrindo aspas das falas do Eduardo Cudê, vamos lá, porque são falas na coletiva que são importantes a gente trabalhar em cima delas, analisar elas, não vou nem entrar no mérito do jogo do Inter ontem, tanto no mérito, quero pegar o que falou Eduardo Cudê. Primeiro que na coletiva ele começou de uma forma desastrosa, desastrosa. O Rodrigo Oliveira, o Rodrigo Oliveira da Rádio Gaúcha, ele fez uma pergunta normal ao Eduardo Cudê, falando de técnica, tática, pergunta que eu gostaria de ter feito até no começo. E aí o Cudê olha pra ele e diz, deixa eu ver a cor da tua camisa, como se insinuando que o Rodrigo fosse gremista. Por quê? Desnecessário, no mínimo desnecessário. Bom, dito isso, vamos falar um pouquinho de Inter, tá? Abre aspas, poderíamos ter vencido os dois jogos, fecha aspas, uma das frases de Eduardo Cudê na entrevista coletiva. Vencido aonde? Que jogo que ele viu? O Inter em 180 minutos não teve 30 minutos de mais futebol que o Juventude. Não teve 30 minutos. Aonde que poderia ter vencido os dois jogos? Ah, no detalhe. Que detalhe? O Inter, taticamente, foi muito inferior à Juventude. Muito inferior à Juventude. O Inter, que a gente exaltou, e aí dá uma culpa também, que a gente exaltou bastante, agora, não entregou absolutamente nada em dois jogos finais. Perdeu mais um jogo. Põe a senha pra ti. Perdeu mais um jogo. Pronto. E perdeu. Não, Jair empatou. Empatou o quê? Com quem? Dois empates que são sabor de derrota. Eu quero saber aonde que poderia ter vencido a qualquer momento. Até que fui questionar na coletiva isso. Que momento que o Inter foi superior à Juventude pra ter vencido, não teve mais posse de bola. Inútil. Tapa, 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 tapa e objetividade nenhuma. Não pode estar fora de uma final de campeonato gaúcho. Não pode. Nós vamos ter um ano maravilhoso. Que maravilhoso é esse? Nós estamos em abril. Estamos eliminados da primeira competição que disputamos. E aí vem o torcedor dizer que competições vamos escolher pra ganhar. Tem que ganhar que desce. É que vai conseguir alguma. Sejamos honestos. Tem que entrar de cabeça em todas. Um time que tá fora no final de gaúcho tem que entrar de cabeça em todas e tentar ganhar alguma. Cara, não tem o menor cabimento que se viu ontem no Beira Rio. E não tem o menor cabimento por erros individuais do Internacional. O Maurício, que eu gosto muito do jogador, o Nenê precisou de 30 segundos pra alugar uma cobertura na cabeça do Maurício. O Maurício, em 30 segundos, o Nenê desestabilizou ele. E ele conseguiu ser expulso. Numa semifinal que a gente precisava dele. 30 segundos. Numa conversa ali de uma falta, o Nenê desestabilizou. Acabou com a cabeça do Maurício. E depois vai na coletiva. Me desculpa. Não era o que eu queria. Eu errei. Depois é fácil eu pedir desculpa. O Luca, que todo mundo pede. Ai, o Luca, o Luca, o Luca, o Luca, não faz absolutamente nada em campo. Nada. O Nenê entrou e mostrou o que é ser um centroavante. E não tô queimando o garoto. Não tô, mas não é. É muito diferente do que tem de titular. Robert Renan, capítulo à parte. Deixar pra depois, cidadão. Aí Eduardo Cudê me disse, numa outra aspas, o time é o do ano passado, fecha aspas. O time exaltado por Eduardo Cudê e pela direção, muitas vezes. O time que foi uma semifinal de Libertadores da América. Um time que tem um entrosamento. Um time que tem jogadores diferenciados. Não é capaz de vencer o Juventude? O Juventude que veio de uma série B, isso não é demérito. Contratou jogadores, mais de meio time. Começou o ano com o treinador, trocou, porque o treinador pulou da barca e foi pro São Paulo. Em dez jogos, onze jogos no Campeonato Gaúcho, o Juventude conseguiu se acertar melhor que o Inter pra chegar na parte decisiva e eliminar o Inter. Então não pode ser desculpa, que eu não tenho os reforços ainda. Não pode. Mas nessa hora vale tudo, vale qualquer desculpa. É falar por falar. E o Robert Renan. Robert Renan já tinha que estar no aeroporto. Aquele pênalti que ele bateu é uma das coisas mais... Eu não quero ser forte na expressão. Imbecis, que eu já vi. Num estádio cheio? Vou dar uma cavadinha. O que passou na cabeça desse cara? Vou dar uma cavadinha, a torcida vai gostar. A Robert Renan, a torcida vai gostar que tu vai embora hoje. Que tu não vista mais a camisa do Inter. Porque tu não... Tu não merece vestir essa camisa. Tu não merece. Vai dar uma cavadinha lá na... Bom... Agora, o que muita gente tinha dúvida... Nossa, um Grenal, um Inter e Caxias no meio da Páscoa. Acabou, gurizada. Vamos curtir a Páscoa. Estamos livres. Estamos livres. Renato tinha razão lá atrás quando eu disse... No final eu vou dar risada. Time enfeitado demais. Muito tapa. Alan Patrick nunca foi atacante na vida. Alguém tem que dizer para o co-dele. Não é atacante, tá? Cidadão. Ele é meia. Cara, juntar as peças e recomeçar na Sul-Americana semana que vem. Com obrigação de ganhar. Se bem que o Inter não ganha de ninguém em casa em nenhuma disputa, né? Foi o que eu perguntei ao presidente ontem. Não ganha. Ah, cara. Vamos falar mais na live hoje à noite. Antes que eu acabe falando uma merda aqui. Ainda leve um... Bom, valeu. Tamo junto. Até mais.